É uma grande honra ser um embaçador global para a UNAIDS, e eu quero usar esta posição para expressar o mundo sobre a AIDS em todo o mundo. E agora com a questão do HIV, da AIDS, a gente tem que mostrar isso também. O povo, nós como figuras públicas, temos que dar a cara para coisas boas, como é mostrar para a sociedade que não se deve ter discriminação. Nós queremos usar a Copa do mundo, nós queremos usar a voz, a imagem de pessoas como David Luiz, para realmente alcançar esses filhos inforcionados que estão em famílias, que estão em grandes cidades hoje. Mas a sua esperança é só para proteger a AIDS, e para garantir que eles não serão infectados, para que eles possam jogar um dia. Este é o seu jogo, não deixe a AIDS score. Fique testado, proteja-se. Eu amo o futebol, eu amo a vida. Eu me protejo.